Música Foi realizado na sexta-feira, 1º de setembro, a sexta rodada do Campeonato Regional de Futsal de TAPES. Confira os resultados. A equipe Tiririca venceu a equipe CFC Roscato de Lopes por 2x1. A equipe Independente Sentinela venceu a equipe Mercado Central por 3x2. A equipe MBL goleou a equipe Barcelona por 5x1. E a equipe Arroio Ipiranga também goleou a equipe Nor-Sul por 9x2. Com o encerramento da sexta rodada, a equipe Arroio Ponto Chigui segue líder isolado com 16 pontos. Em segundo lugar, segue a equipe CFC Independente Roscato com 10 pontos. Em terceiro lugar, a equipe Lojas Teteia com 9 pontos. E na lanterna do campeonato está a equipe Santos Monotour com 0 pontos, saldo de gols, menos 7. A sétima rodada ocorre nesta sexta-feira, 8 de setembro, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB. A sétima rodada ocorre nesta sexta-feira, 9 de setembro, às 20h.